Que alegria poder te convidar para viver comigo e com a TV Evangelizar uma jornada espiritual para a Páscoa com Nossa Senhora das Lágrimas, aqui na TV Evangelizar. Essa devoção se iniciou com a irmã Amália de Jesus Flagelado, nascida na Galícia, fronteira entre Portugal e Espanha, que foi agraciada com várias aparições da Virgem Maria e de Nosso Senhor Jesus Cristo na década de 1930. Mas o que pouca gente sabe é que essas aparições aconteceram aqui no Brasil. Mas se a irmã Amália é da Europa, como aconteceram essas aparições no Brasil? O que aconteceu foi que ela veio para o Brasil, na cidade de Campinas, em 1919 e viveu na Congregação das Irmãs Missionárias de Jesus Crucificado, fundada por Dom Francisco de Campos Barreto, Bispo de Campinas, junto com a Madre Maria Vilac. Nessas aparições de Nossa Senhora, muitos pedidos de oração, sacrifício e penitência foram feitos. Por isso escolhemos iniciar, na quaresma, essa nossa jornada espiritual, que irá nos conduzir a viver a vontade de Deus a pedido da Mãe. Nós sabemos, por nossa fé católica, que Nossa Senhora sempre aponta para o Seu Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, no dia 8 de abril do mesmo ano, Nossa Senhora revelou à irmã Amália uma nova medalha milagrosa. A medalha da evocação às suas lágrimas. E lhe pediu que, juntamente com a coroa, a difundisse pelo mundo inteiro. Pois, através dessa mesma medalha, se dariam muitos prodígios, grande número de conversões e muitas almas seriam salvas. Mesmo com o grande empenho de irmã Amália em divulgar essa medalha, esses meios de salvação permaneceram desconhecidos por várias décadas. Que dádiva termos mais uma medalha milagrosa, revelada agora em nosso Brasil, e podermos viver essa devoção. As aparições se iniciaram em 1929, na Capela do Convento das Irmãs de Jesus Crucificado, em Campinas, Estado de São Paulo. Mas você conhece a história em que o próprio Jesus pediu para recorrermos à Nossa Senhora das Lágrimas? Eu vou te contar. A esposa de um parente da madre fundadora, irmã Maria Vilac, adoeceu gravemente, a ponto de os médicos declararem não haver mais possibilidade de cura. Com lágrimas nos olhos, o pobre marido queixou-se. O que será das minhas crianças pequenas? Os problemas do pai aflito tocaram profundamente o coração da irmã Amália. No mesmo instante, ela pensou em Jesus e sentiu um impulso interior incontrolável de ir até o Sacrário. E dirigiu-se imediatamente à capela, ajoelhou-se com os braços estendidos e disse a Jesus, Se existir alguma possibilidade de salvar aquela mulher, eu estou pronta para oferecer a minha vida pela mãe de família. O que o Senhor quer que eu faça? Jesus assim respondeu, Se deseja obter esta graça, peça a mim pelos merecimentos das lágrimas de minha mãe. Minha filha, o que as pessoas me pedem pelas lágrimas de minha mãe, eu amorosamente concedo. Mais tarde, minha mãe entregará esse tesouro para o nosso querido Instituto, como um sinal de sua misericórdia. Quero te contar as duas orações que Jesus ensinou na aparição de 1929. A primeira foi, Ó Jesus, atendei as nossas súplicas pelas lágrimas da Vossa Mãe Santíssima. A outra oração foi essa aqui, Ó Jesus, olhai para as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais intensamente vos ama no céu. E Jesus ainda fez uma promessa, Os que me pedirem pelas lágrimas de minha mãe, eu amorosamente os atenderei. Em 8 de março de 1930, Irmã Amália testemunhou uma aparição de Nossa Senhora, Que se apresentou com uma túnica violeta, um manto azul, um véu branco, que cobria seu peito e ombros. Com um sorriso, aproximou-se dela, segurando em suas mãos um rosário, Que ela mesma chamou de Coroa das Lágrimas. As suas contas brilhavam como o sol, eram brancas como a neve. E entregando-lhe esse rosário, a Santíssima Virgem Maria disse, Este é o rosário que foi prometido pelo meu filho ao nosso querido Instituto, como uma parte do seu legado. Ele também já lhe deu as orações. Meu filho quer me honrar especialmente com essas invocações. E além disso, ele concederá todos os favores que forem pedidos pelos merecimentos de minhas lágrimas. Este rosário alcançará a conversão de muitos pecadores, especialmente dos possuídos pelo demônio. Uma especial graça está reservada para o Instituto de Jesus Crucificado, Principalmente a conversão de vários membros de uma parte dissidente da igreja. Por meio deste rosário, o demônio será derrotado e o poder do inferno destruído. Armem-se para a grande batalha. Dito isto, a Senhora desapareceu. Na aparição do dia 8 de abril de 1930, a Santíssima Virgem pediu à irmã Amália que mandasse cunhar uma medalha de Nossa Senhora das Lágrimas e de Jesus Manietado. E disse que essa mesma medalha deveria ser muito divulgada para que o poder de Satanás no mundo fosse vencido. Ainda acrescentou que todos os fiéis que a trouxessem com amor e devoção obteriam inúmeras graças. Por ordem da Santíssima Mãe de Deus, essa medalha traz cunhada. Na frente, a imagem de Nossa Senhora das Lágrimas em atitude de entrega da Coroa das Lágrimas, exatamente como aconteceu na aparição do dia 8 de março de 1930, a irmã Amália. No verso, traz cunhada a imagem de Jesus Manietado, ou seja, amarrado durante a sua dolorosa paixão, e rodeada por essas palavras. Por vossa manchidão divina, ó Jesus Manietado, salvai o mundo do erro que o ameaça. Você conhece a imagem de Jesus Manietado? Vamos começar pela palavra Manietado, que deriva do verbo manietar, conforme verbete do dicionário da língua portuguesa. É uma palavra já em desuso, que advém o verbo de origem espanhola, maniatar, ou seja, atar as mãos de alguém, tolher os movimentos, ou ainda no sentido figurado, tirar a liberdade, constranger. Nosso Senhor Jesus Cristo deixou-se amarrar, por causa de nós, pobres escravos do pecado. Cordeiro Santíssimo deixou-se submeter, por sua própria vontade, à flagelação e à crucificação por nossos pecados, em sua mansidão divina, por seu coração sacratíssimo, que é um abismo insondável, imenso e eterno de misericórdia. É esse Jesus, misericordiosíssimo, cujo sacratíssimo coração foi transpassado e aberto pela lança. É Ele, Cordeiro Santíssimo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que venceu a morte, o pecado e o mundo. Eis o homem, como está escrito no capítulo 19 de João, versículo 5, que a Virgem Lacrimosa, Nossa Senhora das Lágrimas, nos convida a contemplar e adorar. Trago para você o texto bíblico que traz a imagem de Jesus manietado. Eu vou acompanhar pelo Devocionário de Nossa Senhora das Lágrimas, que está disponível pelo site da Produtos que Evangelizam. Então Pilatos entrou de novo no palácio. Chamou Jesus e perguntou, tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, você diz isso por si mesmo ou foram outros que lhe disseram isso a meu respeito? Pilatos falou, por acaso eu sou judeu? O teu povo e os chefes dos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue às autoridades dos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos diz a Jesus, então tu és rei? Jesus respondeu, você está dizendo que eu sou rei. Eu nasci, vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que está com a verdade ouve a minha voz. Pilatos disse, o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro das autoridades dos judeus e disse-lhes, eu não encontro nele nenhum tipo de condenação. Então Pilatos pegou Jesus e o mandou flagelar. Pilatos entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus ficou calado. Então Pilatos perguntou, não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu, você não teria nenhuma autoridade sobre mim se ela não lhe fosse dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou a você tem pecado maior. Por causa disso, Pilatos se esforçava para soltar Jesus. Esse é um trecho que está no livro de João, capítulo 19, versículos 9 a 12. Você pode deixar o seu pedido de oração para os 30 dias que vamos iniciar em 28 de fevereiro, às 9h45, pelo 0 operadora 41-3221-6060. Aproveite também para acessar o site da Produtos que Evangelizam para adquirir o devocionário e a coroa de Nossa Senhora das Lágrimas. Fique com Deus!